Segura a vela aqui Sai, Tainá, sai Larga meu macho, Tainá Sai, Tainá Siguei, velho, me beijou Me beijou, siguei Segurado Cê me dói cego, rapaz Deixa em off, que é segredo Eu vou mandar a realidade Eu vou mandar a realidade Não conta pra ninguém, não Sou vida louca Sou vida louca Sou vida louca Essa mina Ela é louca Essa mina Ela é louca Ela faz coisas abençoadas É piroque O cara é louco O cara entrou com o biscoito No Supercom Isso é ser muito legal Fala uma montagem aqui pro Alphys Descendo, descendo, descendo Eita Viu meu escritinho Aí escritinho Ei Na real Eu tô arrependido de gastar 90 contas Então esses palmos que tá tudo aqui ó Essa porra, essa porra que vai levar nem a pena 90 contas Bora, bora, bora Uuuu Uuuu Mas é impossível Porra, a ranadinha já Uuuu Eita 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 3 2 1 Vai! Oh Gordo! Oh Gordo! Tu deu um golpe, se forreu! Tu deu um golpe, se forreu! Eu põe! Pra quem não sabe... Essa é a sétima! A apresentação dos Jogadores Irem seriam tão super bom! Ai, eu põe o céu! Tá cheio de sal, você vai logo você vai. É! Vai, 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 vai! Corre, vai, anda, vai! Eita, galera! Corre, corre! Eu vou vibraçar a câmera, seu fiado. Oi, 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 oi. Ei, pra começar é assim, ó. Ele mandou um tapa pra ela e ela ouviu a minha voz. Que da minha voz. Que bravinho, o quê? Ei, ela tá vando, volta com nós. Que bravinho, a voz. Que bravinho, a voz. Que bravinho, a voz. Que bravinho, a voz. Ei, ei, ei. Manda um salve aí, manda um salve aí, ó. Eu cheguei lá com a mamãe, só tinha assistido a passar. Ei, a minha voz. Que bravinho, a voz. Você bata o dedo, tira o dedo, olha só como ela grita. É dedo, não é? Ih, tá. Mete em laranja. Que riso. Que horror. Ei, ei, ei. Falou que cê é drogado. Fala aí, tem seu salve aí, falou que cê é drogado. Agora, pênis. Douglas, Black Mamba é esporte, fala aí. Ei, mestre. Fala, doido. Só beijado com porra nesse arco. Oi, menina. Era. Vocês são um casal, ué. Então, dê um beijo pra comprovar. Ó, olha. Alô, olha essa pirra aí, ó. Ei, ei. Tá dando alô aí pra nós? É ela, porra, não é tu não. Ih, meu Deus. Droga, droga, droga. Eita, cuzão. Ó, achei um pirra aqui, chegado. E aí, chegado? E aí, Rafa? Fala nota pra ele. 10 barra 10. 8 barra 10. 8 barra 10. Você, pra mim, é 10 de 10, filho. 10, 10. Você, pra mim, é 10 de 10, filho. Eita, caraiiii. Top, rafa. Ó. Tem viado dançando gay pop ali, ó. Pera. Onde é dança de ninguém? É a cara de... É a cara de Douglas, pô. Ei, mano de Douglas. Fala aí, Pernal. Deixa eu olhar pra as novinhas, ó. Ei. Ei, porra, meu. Não muda não, carai. Fala aí, fala aí. Tem esse alô pras novinhas aí? Sim. Tem um alô aí, ó. Não. Tem um alô aí, ó. Tem um alô aí, ó. Pirra, cara. Tem que ser pegador, carai. É as novinhas, é as novinhas. Tem bozinha. Tá solteira. Cadê? Não é assim, ó. Ei. Três, quatro negros, cara. Ei. Quem é a candidata a tirar o vermelho desse garoto aqui? Ei. Eu. Essa, essa, essa. Ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Despesado. Despesado, carai. Porra, tudo mal, velho. Ei. Marreira da idade dele, viu? Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. O Serino faz mal, o Serino faz mal. É o pé. É o pé, velho. Você vai fazer o passado, você vai fazer o passado. Vai lá, vai lá. Se você ganhasse um beijo, como você sentiria? Felicidade. Felicidade. Polux, você sai, Polux. Ei, gente, que filhação do caralho. Você tá na cara dele? Que filhação do caralho, velho. Você sai, Polux, sai. Dá sim, colografia, Polux. Não fui tudo dele. É o que? É o que? Ah, velho. É o que? A música é assim Let it go Let it go I don't wanna ask me noção Ei Boggs, me ajuda aqui Oxe, eu sei que é esse bicho aqui Homem-Aranha Eu fudei ali no shopping Ei pirra O braço da alimentação todo Passou uma hora virando foto com o pirra e me jogou uma reclamação Vamos ver agora a Eddie trocando de roupa O braço da alimentação O braço da alimentação O braço da alimentação O braço da alimentação Eu vou ensinar como é que toma banho Não tem Volta a mão Chega do subaco Não, porra Só assim O braço da puta Vaquinho de novo Vaquinho O pescocinho assim Vai ficar com o cheiro de cachorro molhado É ótimo Não, que cheiro de cachorro molhado? É óbvio Segura a vela aqui Sai Tainan, sai Larga meu macho Tainan Sai Tainan Siguei velho, me beijou Ele me beijou, siguei Nós temos esses caras aqui E aí galera, tudo bem com vocês Sai porra, esses caras estavam com a gente E aí cara, tudo bem com vocês? Tranquilo Passa o nome Rafael Oi esses caras aí É um negócio de porra Eu acho que tu tava entrando Porra doido Os caras vomitou Os caras vomitou Os caras não aguentou porra nem O almoço Porcos Que porra é isso aí Vem cá, chega a casa Chega a casa Chega a casa Larga, larga, larga Vai falar comigo Como é que é beijar a cara? Ah é ótimo Tu sabe que tu beijou ele agora? Ei mano, ele me beijou, é diferente Ele roubou um beijo de mim Não bora, eu vou voar se beijando não Ei, é isso aí moleque Que nós tá muito brisados Chega aí Na porra nenhuma não É só... Não é só Lusa Só Lusa É nós que tá na vida Nunca, duradura Ei bora Ó, a menina que tirou o bebê do esculpa Que é malandro Peraí Peraí Essa menininha, fala aí Como foi pra beber no meu dia? Nada Você acha que ele ficou feliz? Peraí Peraí Ele nunca beijou na vida A primeira menina que ele beijou Quando você se sente Me beijou também Ah, não quero Legal Legal E aí Como você se sente Por ter beijado pela primeira vez na vida? Ei, peraí Baruta Pra aparecer no vídeo Só pra aparecer no vídeo Não É sério Pô, velho Ela não quer mais E aí Você tá feliz por ter beijado ela? Tô, velho Ó, esse bicho aqui é o pau na pão Tá ligado? Vai tomar no fio É o quê? É o quê? É o quê? Isso que der beijado vai pegar câncer, seus otários Vocês otários Chupa Tchau, velho Ela é lérbica É Ele falou que é onda Vamos fazer um fio Tá comendo nós aqui, ó Relaxados Abraço grande Quero ter pessoas aqui Estamos gostando Quem é o fio Não faz desse N balances segredo É que eu em vez de comer esse Pedro Nansen Não, baby! Eu vou fazer um monte de pôr. Eu vou fazer um monte de pôr. Ah, baby! Eu vou fazer um monte de pôr.